Olá pessoal, esse é o Laboratório de Improviso, eu sou o Rafael Pimenta, ou talvez doutor Rafael Pimenta, já que estamos em um espaço de pesquisa e investigação que pode nos levar a uma nova etapa do conhecimento humano. Mas eu não sou médico, nem tenho doutorado, talvez eu seja um cientista maluco cercado por artistas e comediantes, porque nesse laboratório nós não fazemos análises, nós nos lançamos a desafios de improvisação. Aqui cada jogo é uma provação e uma oportunidade para a gente viver uma nova experiência. E você, pessoa ouvinte, está convidada a embarcar nessa aventura. Portanto, sejam bem-vindos ao nosso laboratório. Como eu disse, eu não trabalho sozinho, eu tenho aqui a companhia de outros pseudo-cientistas, improvisadores, caçadores de aventuras. Eu tenho aqui comigo Jefferson Menino. Menino, que tipo de improvisador é você? Eu sou improvisador novo. Eu sou, na verdade, o improvisador mais novo desse grupo. Quando eu entrei aqui, eles me chamavam de Jefferson Moleque, mas eu fui amadurecendo, agora eles me chamam de Jefferson Menino. E a minha expectativa é que ano que vem eu seja Jefferson Homem. Eu lembro, Jefferson, de quando você era Jefferson Bebê. Foram tempos mágicos. Eu tenho aqui comigo também Marina Loureiro. Quem é você, Marina? Olá, eu sou improvisadora TikTok. As minhas piadas duram até 15 segundos. Se passar disso, pode ficar chato e repetitivo. Ok, já deu o seu tempo. Muito obrigado, Marina. E eu tenho também comigo aqui, Gustavo Booker. Eu sou o improvisador que não queria estar aqui. Eu, na verdade, queria estar numa reunião de amigos. Meu amigo vai para o Canadá. Mas, enfim, eu estou aqui porque eu sou muito legal e sei que eu tenho muito a contribuir para vocês e que eu faria muita falta. Muito obrigado pela generosidade e pela sinceridade também. Tem gente que gosta de ser falso, que não diz que não gostaria de estar aqui. Aqui com a gente também temos Ayrton Santana. E aí, eu sou improvisador de código. Trabalho no TI da salinha do lado. Eu vim pelos chamados de redes aí da Vanessa. Mas como eu vi já está funcionando, então eu vou ficar só um pouquinho para poder dar aquele tempinho ali do chamado e voltar. E como vocês podem perceber, eu vim porque a cústica é boa aqui na sala. Então, vou ficar aqui um pouquinho relaxando. É muito interessante porque a gente está aqui fazendo, está gravando pelo Zoom e a tela do Ayrton são só números. A gente não sabe muito bem como é a cara dele. E também com a gente aqui, Thalita Feijó. Olá, eu sou a improvisadora que estuda improviso há muito tempo e tenho dedicado mais da metade da minha carreira no improviso no Zoom. Improviso online. Então, você entende de todas as ferramentas do Zoom, né, Thalita? Exatamente. Sabe dividir sala? Tudo, com certeza. Tudo que precisar fazer aqui é comigo. Putz, isso é super importante, visto que a gente está gravando no Zoom. Também, Vanessa Correia. Olá, eu sou a Vanessa Correia. Eu sou a improvisadora truqueira. E não truqueira porque eu dou o chapéu, mas é porque eu gosto muito de truco. Então, eu acho que isso pode me ajudar aqui na improvisação. Fundamental. Todo grupo de improviso precisa ter alguém que saiba jogar truco. E, por fim, Maurício Antunes. Obrigado, Rafael. Eu sou o Maurício e eu compenso a minha falta de talento com a minha beleza. Eu fui eleito o improvisador mais bonito do Brasil, mas quando eu aceitei o convite, eu não sabia que esse era um projeto de podcast. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aliás, Maurício, eu vou pedir que você só desloque um pouquinho a sua câmera porque está distraindo um pouco todos os outros improvisadores aqui. Perfeito. Já temos o nosso grupo aqui preparado. Vocês não conseguem ver eles agora, mas eles estão em pose de performance. Aqui, como eu disse, nesse nosso laboratório, eu vou lançar desafios que eu preparei durante a madrugada, quando eu deveria estar dormindo o sono dos justos. Mas eu estava, na verdade, acordado com os olhos abertos dos bandidos. Enfim, não deveria ter começado essa piada. E os meus companheiros aqui vão atuar. Eu vou lançar os desafios e eles vão atuar sem roteiro, sem redes de proteção. Esperando, por fim, o aplauso dos espectadores que não virão. Porque isso aqui é um podcast, não é um teatro. Estão preparados? Sim! Obrigado, Vanessa. A Vanessa está preparadíssima. Obrigado por abrir o microfone. Eu fiz um joinha aqui, mas acho que vocês não precisaram ver porque minha câmera está sempre desligada. Então, desculpa, eu fiz um joinha aqui também. Não, eu recebi aqui, eu recebi, na verdade, um sinalzinho de vírus. Mas estou entendendo agora que não foi você, né? Foi realmente um vírus. É, inclusive eu vim para resolver. Sim, exatamente. Olha, se for viral, me fala para eu postar, hein? Então, enquanto a gente está gravando aqui, por favor, Ayrton, vai consertando o meu vírus. E você, Marina, vai gravando aí 15 segundos. O primeiro jogo que a gente vai fazer hoje se chama Aquário de Peixe Beta. Que é, simplesmente, a nossa versão de Shark Tank. E, nesse jogo, todos jogam. Bom, então, vamos lá. Como é que funciona o nosso Aquário de Peixe Beta? Eu vou selecionar um papel para cada um dos nossos atores aqui. E vai ter uma característica específica. E eles vão se encontrar, por fim, nesse aquário. Onde os empreendedores vão apresentar os seus projetos. E os investidores vão decidir se investem ou não. Então, eu vou fazer aqui uma seleção rápida. Maurício, você é um investidor sofisticado, enigmático, que entende muito bem do mercado. Talita, você é uma investidora meio tapada. Meio burra, não entende muito bem o que é o negócio das pessoas. Faz perguntas, nada a ver. Enfim, o menino é o investidor sensível. É aquele que é capaz de chorar durante a história do empreendedor. E os demais atores, Marina, Gustavo, Ayrton e Vanessa, são, então, os empreendedores. Então, vamos começar o nosso Aquário de Peixe Beta. Trilha sonora! Olá, ouvintes! Começa agora o Aquário de Peixes Beta. Onde nossos empreendedores buscam nossos peixes betas para alavancar o seu negócio. E vamos conhecer os nossos peixes beta. Meu nome é Caio Flores. Eu sou empresário do setor de perfumaria há mais de 15 anos. A minha marca está presente em todas as capitais do Brasil. E eu estou aqui procurando pessoas que saibam atrelar ao seu produto valores, como a família, o bem-estar e a memória, que é de onde nós construímos tudo aquilo que somos. Eu sou a Renata Lima e eu trabalho no ramo de farmácias. Abri muitas farmácias pelo Brasil inteiro, porque tem muitas farmácias em uma rua só. A gente enxerga cinco, seis, né? E eu trabalho com isso desde 2005, que dá mais ou menos uns 30 anos, né? É por aí. E é isso. Essa é a minha especialidade. Bom, em alguns mercados, na indústria eu sou conhecido como hotel, né? Mas nos mercados exteriores me chamam de link. Mas o meu nome é Theodoro Lincoln, né? E eu trabalho com a indústria desde criança. De fato, quando eu falei que ia querer trabalhar investindo em empresa, me chamaram de louco. Mas eu estou aqui para provar que não tem loucura nenhuma em investir em empreendedores que acreditam em uma ideia, que acreditam em um negócio e que, sobretudo, acreditam em si mesmo. E vamos conhecer agora a nossa primeira alevina, se é que podemos chamar assim, que são peixes recém-nascidos que querem se transformar em peixes beta. Que é Marina Loureiro. O desafio para você é... Você é uma empreendedora do ramo de saúde. E o seu negócio envolve moedas de um centavo. Boa noite, boa noite a todos. Meu nome é Kátia Kellen. Eu sou embaixadora do Caixa Saúde. Eu revolucionei a área da saúde com moedas de um centavo. Você me pergunta, Kátia, como você fez isso? Com muito amor. Observando os meus pais. Entendendo o valor da família. Entendendo como observar as manias e observar os talentos dos outros pode proporcionar para você um grande negócio. E é isso. A gente... Você sabia que o maior déficit do corpo humano hoje em dia é o ferro? E você sabia que a maior concentração de ferro é em moedas de um centavo? Sabe como é que eu sei disso? Porque meu pai nunca teve problema de ferro. E ele colecionava moedas. Colecionador de moedas inato. Por isso, a minha proposta hoje é que todas as macas de hospitais tenham moedas ao redor delas. Moedas de um centavo. Que são as mais antigas e mais enferrujadas. O que eu quero é que vocês invistam moedas de um centavo. Para que nós possamos rodear as macas do hospital. Do hospital Santa Lúcia Helena. Ali na Asa Norte. De moedas de um centavo. Porque muitas pessoas estão em crise. Muitas pessoas estão com problemas renais. E essas moedas podem salvar vidas. E eu espero que, além de vocês salvarem a vida dessas pessoas. Vocês fazem um marketing pessoal de pessoas que se preocupam com a vida alheia. Se vocês tiverem alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Antes de tudo, eu gostaria muito de parabenizar. Me identifiquei muito com o que você falou. Sobre você trabalhar pelo amor. Obrigada, obrigada. Pelos valores familiares. Isso me toca muito. A gente está vivendo um momento que não é fácil para ninguém. Na questão da área da saúde. A minha pergunta é se o valor que você está pedindo não é um valor muito baixo. Porque o seu sonho é muito grande. E a gente está aqui para investir em sonhos. Então, um centavo, eu considero um valor um pouco baixo. Queria saber como é isso para você. Então, na verdade, eu não estou pedindo um centavo. Eu estou pedindo dois milhões em moedas de um centavo. O valor, na verdade, é dois milhões. Ok. Mas, Katia, eu trabalho com indústria, né? E acontece que eu sei, de fato, que uma moeda de um centavo para ser produzida custa três centavos. É um custo de produção que, tanto que, economicamente, a moeda de um centavo está sendo aposentada em prol das criptomoedas. Então, o meu plano, o que eu pergunto para você é justamente nesse sentido. Como que você pretende utilizar as criptomoedas no seu projeto? Bom, eu acho muito interessante essa sua pergunta. Criptomoedas não funcionam tão bem para a produção de ferro como as moedas de um centavo. Por quê? Porque as moedas de um centavo, elas já estão rodadas, elas são antigas, tem muita mão, muito sais minerais passaram por elas. Então, elas, para a produção de ferro, são melhores. O que a gente pode fazer? A gente não precisaria produzir moedas novas, porque já existem dois milhões de moedas de um centavo. O que a gente precisaria é reunir elas. Então, eu penso numa campanha global, na verdade, nacional, de moedas de um centavo. Assim como a vacina, a gente vai conseguir recolher essas moedas e até pagar por elas em criptomoedas, entendeu? Trocar, pessoas dão moedas de um centavo e a gente paga elas em criptomoedas, que é o futuro. A gente pode até inviabilizar essas moedas no lugar de troca, mas precisaríamos das moedas em espécie, não em espécie, em fisicamente. Olá, Kátia. Eu gostei muito, tenho muito interesse, trabalho com farmácia relacionada com a tua área. E sabe o que acontece muito na minha farmácia, às vezes, é que não tem troco. As pessoas vêm com notas de 50 e é para pagar 45 reais. Eu queria saber, você sabe quantas moedas de um centavo eu teria que dar de troco para se a pessoa me dar 50 reais e eu tenho que devolver 5 reais? Quantas moedas dá isso? Porque eu não perdi nas contas. Então, primeiro vai depender de quanto a pessoa gastar, né? Mas, pelo que eu entendi, são 5 reais. 9 reais ou 5 reais? A pessoa dá uma nota de 50, mas o valor que ela tem que pagar é 45. Eu tenho que dar troco de 5 reais. Ah, os 5 reais seriam troco de 5 centavos. Olha, isso não é um problema, entendeu? A gente pega os 5 reais e transforma. A gente faz uma coleta coletiva de centavos nessas notas de 1 centavo. A gente pega, ó, vamos lá. O que é 1 centavo? 1 centavo é uma parte de 100, que dá 1 real. Eu estava pensando em minuto, mas é 100. 100 centavos é 1 real, tá certo? Então, a gente teria 500 centavos de centavos mesmo. 5 reais é ser 500 centavos. Olha o tanto de maca que não dá para cobrir com 500 centavos, gente. Olha, 100 centavos dá por maca. Se a gente pegar 500 centavos, 5 reais, você cobre 5 maca e melhora o ferro de 5 pacientes, cara. Olha como é econômico esse projeto. Você melhora o ferro na população brasileira, assim, Caio, pode falar. Eu queria pegar um gancho nisso que você está falando, para sair um pouco dessa questão monetária também. Eu acho que a gente está trabalhando mesmo com sonho. E você está falando do ferro. Eu queria lembrar que quando eu era criança, eu tive anemia. E eu tenho a lembrança da minha mãe preparando aquele prato com beterraba, com espinafre, feijão, fígado. Que era horrível comer fígado. E, desculpa, eu me emocionei. Não, mas eu não entendo super. Sabe, Caio... Eu queria saber... Muitas pessoas... Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Eu queria saber sobre como você atinge também, com esse projeto, outras doenças. Porque a anemia é só uma. Eu tive problema de pneumonia, que eu não senti o chefe. Foi por isso que eu comecei a trabalhar com perfumaria. Desculpa. Não, imagina. Caio, eu posso falar que muitas pessoas... Eu já vi vários casos como o seu, tá? Isso é uma coisa muito comum. E nos testes que eu tenho feito lá no Caixa Saúde, o que funciona muito é ferver as moedas de um centavo junto do feijão. Você faz feijão com moedas de um centavo. Elas proporcionam todo o ferro e todo o sulfato de sódio que você precisa pro seu corpo funcionar bem. Gente, as moedas de um centavo podem salvar o mundo de várias doenças, como asma, bronquite, hipneumonia e anemia. Olha, Kátia, eu acho que você foi muito consistente na sua apresentação. Eu sempre digo que tem uma qualidade que não pode faltar em nenhum empreendedor, que é a matemática. E você provou que você sabe fazer conta. Então, eu tô preparado pra investir os dois milhões de reais que você pediu, porque eu acredito na indústria. Obrigada, obrigada. Eu acho que você tem um plano, né? Eu acho que o empreendedor tem que ter um plano, além de fazer a matemática. Tem, obrigada, Teodoro. Você não vai se arrepender. Kátia, como eu não consegui conferir, assim, de cabeça, se tua conta foi certa. Então, eu agradeço, mas hoje é não pra mim. Eu queria dizer que eu não dei o meu veredito, mas eu me sensibilizei muito, muito com o seu projeto. A forma como ele atinge as pessoas, esse lado, essa fala sua de, olha, se eu fizer o feijão com a moeda, eu vou melhorar a sua saúde. Isso é um cuidado de mãe, isso é muito carinhoso. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer não pro seu projeto, porque perder um milhão agora, eu faria mal pra minha saúde. Mas, muito obrigado e que seu sonho siga. Vocês estão destruindo o sonho de milhares de brasileiros, tá? De se curar da anemia e da bronquite e da pneumonia e do Parkinson. Kátia, você tem ainda a oferta do Teodoro. Você vai ficar com ela? Vou. Porque eu consigo enxergar no Teodoro uma mente pensante, sabe? Eu consigo ver que ele tem projeção de futuro e que ele consegue ver, prever o futuro. Que ele tem essa noção de negócios e empreendimento. Então, eu fico com o Teodoro. Eu respeito a opinião dos meus colegas, tá? Eu acho que todo grupo de investidor sempre vai discordar e, às vezes, vai concordar também, por que não? E eu respeito o destino do meu colegas, mas acho que estão cometendo um erro, porque eu acho que esse projeto unir o centavo com saúde é uma ideia que tem o meu apoio. Obrigada, Kátia. Aí, uma linda história. A Kátia trouxe o seu negócio e o Teodoro topou. Gostou da ideia dela. Então, já saímos com um saldo muito positivo dessa primeira roda de negócios. E agora, nós temos aqui, agora, então, um novo empreendedor, que é o Ayrton. E ele vai fazer um pitch pro setor de segurança com uma bola de pilates. Então, quem é esse nosso novo Alevino? É, eu sou o Timão aqui, o segurança que trabalha no shopping da esquina. E a coisa que mais acontece aqui de chamado pra gente, queda. Então, assim, parei pra observar ali, pô, o Bigão realmente falou pra mim outro dia ali, foi fazer um pilates, caiu, machucou ali, era pra melhorar as costas dela. Não me lembrou, fiquei observando isso, porque acontece bastante. Observei, observei, observei. Eu vi ali, imagina uma bola de pilates, de plástico de cânhamo, que vira um traje que segura a pessoa quando ela cai e aí ela não se machuca. Tá, pessoa que incrível é isso? Minha mãe não ia ter se machucado. Aí, ó, mãe de vocês aí também vai se machucar. Tio de vocês, qualquer pessoa que tiver problema com coluna aí vai poder fazer pilates com segurança. E é hoje a ocorrência que mais me acontece aqui, pelo menos no meu dia a dia ali, como segurança do shopping da esquina. E é baratinho pra começar, como vocês já estão vendo, eu vi com o traje. Aqui, ó, que é dessa bola de quando eu caía, o traje ali me segurou, desse plástico de cânhamo, assim, pra produzir isso aqui, né, assim, dá um pouquinho de trabalho, tem uma pesquisa, assim, mas uns 50 milhão aí de reais, se for dólares aí, já diminuiu pra uns 10, ó, que bacana. Se for Bitcoin, ó, diminui mais ainda. Se for um Bitcoin, já começa muito bem, já, inclusive. Então, Timão, muito sucinta aí a sua apresentação. A coisa mais importante que um negócio pode ter é o storytelling, né? Então, nesse sentido, eu pergunto qual que vai ser o nome da sua marca? Como que você pretende se posicionar no mercado? A ideia que eu pensei, assim, é, eu tô pensando no nome ainda, mas, assim, é sempre o nome, o primeiro que vem na minha cabeça, quando eu tô fazendo plástico ali que faz a bola, é... Caiu, não morreu. Esse que vai ser o nome da marca, assim, caiu, não morreu. Porque tem um caiu, morreu, e aí agora... Inclusive, o nome da marca já traduz o problema que eu quero resolver. Isso aqui é incrível, não tem que aprender a cair, cair com segurança e não morrer. Olha, Timão, primeiro, parabéns pelo seu projeto. Eu valorizo muito projetos que cuidam das pessoas, se preocupam, né? Com o bem-estar das pessoas, com a segurança física das pessoas e psicológica também. Então, com Deus, parabéns. A minha pergunta é exatamente sobre esse nome que você acabou de citar. Você não acha esse nome um pouco... Pode disparar gatilhos emocionais nas pessoas que perderam entes queridos, que não tinham essa bola de pilates pra proteger as costas, o fêmur. Não é um pouco precipitado optar por um nome que envolva morte e vida? É, cara, agora que você falou, eu não tinha parado pra pensar. Mas, assim, é fácil. A gente faz um pivoting ali, ó. E aí muda pra... Caiu, viveu. Ele resolveu o problema. É, sou eu, né? Sou eu, é. Ô, Timão, é... Assim, eu não entendi nada que você falou. Eu só queria saber mesmo, assim, Timão, e o Pumba? Então, Renata, ele fez pilates, né? E... Naquela época, a gente não tinha... Não tinha ainda esse produto, assim. Aí eu fiquei sozinho. Poxa. Olha, Timão, o que acontece? Eu acabei de investir em um negócio agora e eu não gosto de me repetir. Então, eu não devo investir no seu negócio, tá? Não só porque eu não gosto de me repetir, mas porque uma característica que todo empreendedor precisa ter é a originalidade. E a sua ideia me lembra muito uma invenção chamada airbag, ou seja, né? Já tem uma ideia muito parecida com a sua. Então, eu vou agradecer a sua participação, a sua coragem, o seu destemor de estar aqui no nosso programa. Mas, essa vez, eu vou ter que... Eu vou ter que passar. Teodoro, você tá certíssimo. Eu acho que você tá corretíssimo, assim. Eu entendo você... Eu acho que você pode investir em várias coisas, mas, assim, você pegou a ideia certa. É tipo um airbag, só que ali é um pouco mais automatizado, ali, ó. E é isso aí mesmo, assim. Agradeço a sua crítica, assim. Espero ter tudo certo pra você aí nas suas coisas. Mas, assim, tem stock options aqui. Se você quiser ações... A gente pode negociar as ações aí também. Você fica um pouquinho menos aí, ó. Eu gostei dessa atitude, viu? Gostei dessa atitude. Acho que a gente pode ter alguma coisa no futuro. Timão, eu acho que, como você falou, assim, pro Teodoro, né? Que ele não quis investir em você. Ele falou, você tá certo. Eu acho que você também não é muito inteligente. Então, eu acho que a gente ia se dar bem. Então, assim, se você se comprometer em fazer as contas aí de quando você precisa, porque eu não vou saber fazer isso, eu invisto. Daí, depois você me diz isso. Eu acho que, sei lá, uns 100 mil deles. Tá bom? Acho que eu tenho. Pode deixar. Então tá. Eu vou encontrar pra você a melhor forma da visibilidade do progresso do produto que a gente vai criar, que vai ser incrível. Ah, é. Antes de fechar, Timão, eu também queria apresentar uma contraproposta pra você pensar nas possibilidades. Porque eu acho importante a gente saber dos valores, sim. É importante. Então, é legal pensar nisso. Mas eu queria dizer que eu me sensibilizei muito com a sua história, a sua perda do seu parceiro, porque eu também perdi. Eu perdi um amigo que começou o projeto comigo lá atrás. Ele era como o Kumba. Ele tinha essa ligação, sabe? E você falando disso, a história de vocês é muito linda. Então, eu já imaginei, assim, caiu, viveu. É lindo viver. A gente pode pegar esse slow do próprio Hakuna Matata e colocar nessa marca. E pensar num projeto que vai alavancar. Entende? Então, a minha proposta, eu tenho investimento, eu tenho valores. E eu acho que você podia vir comigo e a gente formar uma nova dupla, eu e você. Ah, eu só quero te dar um abraço agora. E, então, Timão, você tem aqui já duas propostas. Uma proposta da Renata, que é aberta, um cheque em branco. E uma proposta do Caio Flores. Você já escolheu? É difícil, né? Mas eu vou com o cheque em branco. Fechado. Então, a gente vai ser uma ótima dupla. É isso. Será que tem a fundo? Tá aí, outro empreendedor conseguindo um investimento pro seu negócio. Excelente esse programa. É capaz de realizar sonhos. E é o que a gente tá vendo agora. O Timão, com sua bola de pilates, caiu, viveu. Agora vai poder investir mais no seu negócio e conseguir enxergar novos clientes. E fazer seu negócio crescer. Muito lindo. Muito lindo mesmo. E agora aqui, outro alevino pretende desafiar os nossos peixes beta. Ele será interpretado pelo Gustavo. E o desafio dele é propor um negócio pra entretenimento com lixo hospitalar. Então, boa sorte, Gustavo. Boa tarde, peixes beta. Meu nome é Mário. E hoje eu vim trazer pra vocês uma proposta. Eu sou do mercado de entretenimento já tem 15 anos. Nessa minha experiência, eu observo muito a questão do consumo de entorpecentes. Que pra mim é uma questão muito séria e muito delicada. A gente tem um problema atualmente que é a legislação brasileira. Que impede o mercado de entretenimento de crescer dentro do Brasil. Então, eu procurei dentro desse mecanismo uma saída pra que a gente pudesse investir hoje. Pra gente não precisar esperar o amanhã. Não esperar a legislação mudar. Pra que a gente possa investir hoje no mercado de entorpecentes dentro do Brasil. Então, minha proposta é a seguinte. A gente vai começar a reaproveitar as substâncias. E aí, vocês veem que tem uma dupla função. Porque a gente também, ao mesmo tempo que ocupa o mercado de entorpecentes, a gente alivia o mercado da reciclagem. A gente vai se tornar a principal empresa de reciclagem hospitalar. Com isso, a gente vai passar em cada um dos pontos, cada uma das farmácias, Senata, coletando o lixo hospitalar, coletando as agulhas. E vocês sabem, no final de cada seringa, resta um pouco de substância. Às vezes você corta um comprimido pela metade e você não pode dar pra pessoa. Você tem que jogar fora. A gente vai pegar todo esse medicamento, essa química que foi preparada com a mais alta tecnologia e que ainda está boa para consumo. E vamos redistribuir. E com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai implantar o mercado de entorpecentes no Brasil de forma legal, dentro das festas, sendo vendido pelos próprios bares das festas e dos restaurantes. Então, a minha perspectiva é que, dentro de cinco anos, a gente possa dominar o mercado, tanto o mercado de entorpecentes, quanto o mercado de reciclagem. E com esperança, empurrar para a mudança da legislação brasileira. E para isso, Peixes Beta, eu vou precisar de um investimento aqui de 5 milhões no primeiro ano. E aí, vocês podem comprar o meu negócio em cinco anos. Eu vou dar uma opção de compra para vocês em cinco anos. Mário, eu notei que você falou uma palavra várias vezes. É, em, entre, em, tem, em, entre, tem, em, em,á. Como é que se soleta essa palavra? Então, eu acho que você está falando de M, M, D, M, A, que é uma substância que faz parte desse arsenal de drogas recicladas que a gente vai disponibilizar. Eu queria fazer uma pergunta. Até porque a sua resposta já foi quase um soletrar, né? É uma sigla que você falou para ela. A minha pergunta é o seguinte, eu não me simpatizei com a sua proposta, eu queria ser bem sincero, eu achei que ela fere valores como a família, ela fere, eu posso estar um pouco fechado, porque eu acabei de abrir o meu coração para o investidor anterior que estava aqui, o empreendedor, e ele me deu um fora, talvez eu seja um pouco sensível em relação a isso. Mas pelo que eu cresci, no meio que eu cresci, a gente cantava na escola, PROED é o programa, PROED é a solução, aprendendo a dizer não. E eu achei ousado a sua proposta, e eu queria saber a respeito do que você pensa, você está falando de valores, mas o que você pensa da construção da sociedade? Como isso afeta a todos nós? A nossa empresa surge num momento de incerteza sobre o futuro, então a gente acredita no mercado de entretenimento, diante do niilismo da população, eles vão recorrer para quê? Para as drogas, para a música, para o sexo, então todos esses mercados vão ser mercados hiperaquecidos, de fato a sua observação é correta, não tem a ver com a família. Se eu puder te trazer por um outro lado, eu queria te convidar a pensar na flor do ópio, que é uma flor tão utilizada para fazer as drogas. E aí, se você puder pensar nessa flor, você vai ver o benefício natural desse investimento que eu estou propondo que você faça. Bom, Mário, eu já investi em todo tipo de negócios, em negócios que operam dentro e fora da lei, então esse tipo de coisa não me assusta. A questão para mim é o mercado de reciclagem, é um mercado que eu não conheço e eu não entendo, então como eu não entendo e não tenho problema nenhum em assumir que eu não entendo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Kátia, como que você pretende utilizar as criptomoedas no seu negócio? Essa questão é muito pertinente, porque quando a gente fala de criptomoedas, a gente fala de taxação. E no Brasil a taxação é extrema, então é muito interessante que a gente comece na nossa empresa recebendo apenas em criptomoedas. A gente pode receber pequenas quantias diretamente dos compradores, não precisa ter o intermédio de cada um dos locais de venda e com isso a gente pode mandar o nosso montante que a gente for acumulando das nossas vendas para algum paraíso fiscal e assim evitar qualquer tipo de taxação. E que tecnologia você pretende utilizar para isso, para fazer essa transmissão para os paraísos fiscais, para receber e fazer a transmissão? É, tem a tecnologia muito boa que é a tecnologia do pendrive, que há muitos anos já serve para fazer esse tipo de transferência de criptomoedas, porque ele é muito pequenininho e ele captura uma quantidade muito grande de criptomoedas dentro de si. Então, e a melhor vantagem dele é que ele pode ser inserido dentro do reto de uma mula que vai levar o nosso dinheiro até um outro país, um paraíso fiscal. Bom, eu tenho minha primeira oferta, sim, Mário. Você pediu 5 bilhões, né? Eu acho que é um pouco demais, assim, então eu ofereço 5 bilhões e aí pegar ou largar? É, eu ia fazer uma proposta também, mas eu já estou cansado de competir com a Renata, que era uma parceira que a gente está sempre conversando e eu não quero fazer isso. E 5 bilhões para mim é um valor muito alto, ela tem muito dinheiro mesmo. Eu só queria dizer parabéns, eu estava afim de experimentar essa flor do op, não experimentar no meu produto e ver se isso agregava nos meus perfumes e tudo mais, mas vai com a Renata, vocês vão se dar bem. Quando, há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de investir no Snapchat e eu não investi nele porque eu não entendia o negócio. E eu aprendi uma lição valiosa de que, às vezes, você tem que investir em negócios que você não entende. E eu gostei de você, Mário, porque você tem uma característica que não pode faltar nos empreendedores, que é a criatividade, o pensamento ágil, a ousadia. Porque eu acho que os negócios têm que ser rígidos, mas também têm que ser flexíveis e acho que você consegue trazer essa energia. Então, eu vou empatar a oferta da minha colega de 5 bilhões para que você tome a decisão somente baseada na pessoa que você quer que seja o seu parceiro nessa jornada, que eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. É, não é uma decisão fácil. Renata, por um lado, está já inserida num dos mercados que eu pretendo atuar. Por outro lado, conheço o Theo, sei que ele tem uma experiência pessoal nesse mercado dos entorpecentes e acho que ele traria uma grande expertise, mesmo que não conheça o mercado da reciclagem. Então, realmente, eu estou muito dividido, muito dividido. A minha escolha vai ser por uma minúcia mesmo, porque o Theo falou de um elemento rígido e flexível e isso me interessou muito, acho que faz parte da minha personalidade. Gosto muito de uma coisa rígida e flexível. Então, a minha escolha hoje vai ser para o Theo. Incrível e surpreendente, duas ofertas altíssimas, grande competição, grande risco envolvido e mesmo assim o Mário conseguiu fazer com que o seu negócio fosse comprado pelos nossos investidores, os nossos peixes beta. Boa sorte, Mário! E agora, por fim, nós temos nosso último peixe alevino, que é a Vanessa. E ela vai propor um negócio no setor de educação, que o objeto dela é o carro dos ovos. Olá, Betas! Como vão? Meu nome é Maria e eu estou aqui para oferecer um negócio de muito sucesso para todos vocês. E quero que vocês entrem comigo nessa jornada. Vamos lá! O que nós vamos fazer agora? Eu vou apresentar para vocês, vocês, Betas, para crescerem junto comigo. Vamos nessa! É o carro do ovo! O ovo do vovô! Que está chegando, passando na sua rua, passando na sua rua agora! Vamos nessa! Bom, agora que eu já me apresentei, eu vou falar um pouco do meu negócio. O que se trata o meu negócio? É o carro do ovo do vovô. Eu e meu avô, o seu José, nós temos um carro do ovo. Esse carro, ele já funciona há mais de 30 anos. E passou para o meu avô, o seu José, passou para o meu pai, o seu Antônio, e agora está comigo, eu, a Maria. E aqui estou eu para pedir um investimento para vocês, no valor de 3 milhões de reais para alavancar os nossos negócios. O que nós queremos fazer com tudo isso? Vocês devem estar se perguntando, é muito dinheiro para um carro do ovo. Mas o seguinte, o ovo, o carro do ovo, só funciona num determinado período. Então, ele funciona somente de dia, assim, na parte da manhã. E aí, vocês devem pensar, a pessoa pega o carro e estaciona. E aí, acabou o dinheiro, acabou a produtividade? Não, o ovo do vovô está sempre em funcionamento. Por isso, a gente abre, passa o carro na rua e oferece cursos. Cursos para a comunidade. A gente oferece cursos de celular, computação, tiktoker e entretenimento pessoal, para que as pessoas possam fazer vídeos mostrando o ovo do vovô. Eu só queria falar, antes de fazer a pergunta, eu estou muito tocado por esse tema também. Eu que sou uma rocha aqui no programa, esse tema me afeta diretamente, assim, porque faz parte da minha história. Eu, quando era moleque, o carro do ovo passava na minha rua e as crianças, os meninos, eles pediam para o rapaz os ovos podres e eles jogavam em mim. Eles me achavam meio maricas, eles jogavam o ovo em mim. Eu sofria bullying com o carro do ovo e foi por isso que eu abri a minha empresa de perfumaria muitos anos depois, para tirar esse cheiro que impregna na gente, a gente ter uma sensação de prazer, sabe? Então, esse tema, eu não sei se esses cursos que vocês estão oferecendo, não seria melhor focar, faça essa pergunta, em cima do seu sonho, me desculpe, numa educação, em algo que eduque as crianças mesmo, para serem mais gentis umas com as outras, antes de pensar em tecnologia, antes de pensar em formação. Acho que a educação está mais nesse ponto, entende? Muito obrigada, Sr. Caio Flores. Sim, mas os ovos do vovô, ele está sempre preocupado com nossas crianças, porque as crianças são o futuro do Brasil. Por isso que a gente inventou e criou e produziu um curso altamente qualificado para as crianças. Consiste em, depois que o trabalho do ovo do vovô é realizado, que é até as quatro horas da tarde, nós levamos o carro até as ruas e levamos as crianças até o carro e lá elas aprendem a usar o celular, porque elas ganham, às vezes, dos parentes e quebram os iPhones. Então, a gente ensina. Ah, como eu quero fazer um vídeo? Como eu posso tirar uma foto? Como eu posso fazer alguma coisa melhor? E a gente transforma aquele carro num móvel, um estúdio móvel de educação. E é de baixo custo. Com esse dinheiro, a gente pretende fazer modelos de franquia, espalhando este modelo de carro do ovo do vovô e mais educação para todo o Brasil. Dessa forma, vamos atingir todas as crianças. Maria, eu sei o que é um ovo. Eu acho que o seu negócio tem uma vantagem, que todo mundo sabe o que é um ovo. A segurança da rua sabe o que é um ovo. O assessorista do elevador sabe o que é um ovo. O motorista sabe o que é um ovo. A vovó que está vendo a novela sabe o que é um ovo. Daí, para ligar com a educação, é só um pouco. Mas a minha dúvida que eu tenho para você diz respeito à estrutura da empresa, né? Porque é uma empresa familiar. E a gente sabe que empresas familiares precisam transitar para um modelo meritocrata. Você enxerga essa transição acontecendo na sua empresa? Sim. Você tem toda a razão. Apesar que nós somos católicos. Não, a meritocracia, Maria, não é uma religião. A meritocracia é um sistema de promoção com base no mérito e não com base na família. Então, você e sua avô teriam que transitar da empresa para alguém que tivesse mais uma competência técnica. Alguém que trabalhasse com galinhas. Não sei. É isso que eu estou colocando. Ah, sim. Claro. Nós temos um galinheiro. E esse dinheiro é para comprar mais galinhas. E assim produzir mais ovos. E assim dar mais cursos. E assim fomentar o nosso negócio de forma orgânica. Literalmente. O que você acha que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem sabe? Eu acho que foi a galinha. Eu gostaria de lançar uma proposta. Hoje, eu só queria dizer, Maria, que eu não consegui fechar nenhum negócio que eu tentei. Eu só queria que você tivesse isso em mente. Acho muito, muito boa. Muito boa a questão familiar. Acho que isso agrega. Agrega no seu produto, na sua empresa, nas relações suas com os clientes, nas relações suas com as pessoas. Sabe? Você tem essa voz cativante do jeito de falar. Passa muita humanidade. Então, eu gostaria de oferecer esses 3 milhões e fazer parte da sua família, da sua empresa. Eu acho que foi o ovo que veio primeiro. Então, acho que a gente não vai se entender. Então, para mim, é não. Bom, Maria, eu acho que você tem muito carisma, que é uma qualidade que não pode faltar em um empreendedor. Carisma, né? Sem carisma, você não consegue persuadir, convencer. Mas, não só porque eu tenho uma orientação da produção de não fazer mais que duas propostas para tornar o programa interessante, mas também porque eu acredito muito que falta ao ovo do vovô uma marca mais moderna, né? Uma marca mais moderna. A gente não quer mais comprar o ovo do avô, nem do pai. A gente quer comprar o ovo direto da galinha, às vezes, né? Então, eu acho que faltou esse apelo um pouco mais ao público mais jovem. E, então, por isso, por essa falta de modernização na marca, eu também não consigo acreditar na sua empresa. Se eu não consigo acreditar na sua empresa, eu não consigo investir na sua empresa. E eu entendo a sua empresa, o que também conta negativamente. Porque é sempre importante a gente investir em negócios que a gente não entende. Tá aí, Maria, você, então, tem uma proposta. E aí? É claro que eu aceito. Muito obrigado, senhor Clário. Bem-vindo à família. A família do seu ovo do vovô, junto com o senhor Antônio, junto com o senhor José. E vamos ajudar a vender mais ovos e fazer educação com as crianças. Muito obrigada, eu te amo. Parece que hoje todo mundo saiu feliz aqui do nosso Aquário de Peixe Beta. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo episódio de Aquário com Peixe Beta. Raar! Bom, gente, então eu vou encerrando por aqui o nosso episódio do Laboratório de Improviso. Esperamos ouvir, esperamos o ouvido de vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço. Querem deixar um beijo para alguém? Leandro Costa, te amo. Também te amo, Leandro. Eu queria mandar um beijo para os meus professores de matemática, que me ensinaram muito. Eu queria mandar um beijo para o ovo do vovô. Eu queria mandar um beijo para o meu beijo para o meu beijo. Eu queria mandar um beijo para o meu beijo para o meu beijo para o meu beijo. Eu queria mandar um beijo para o meu 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 beijo. Obrigado.